Vandalismo aqui no artesanato do Renato. Renato, você que coloca esses carrinhos, essa motoca para as crianças brincar, o que aconteceu aqui? Você chegou pela manhã e teve uma surpresa ao ver os equipamentos que as crianças usam para brincar, todo destruído. Sim, eu cheguei hoje até daqui, é igual tá visível aqui, o carrinho tá tudo destruído, a motoca que tem ali para a criança brincar também, tirar foto. Foi feito daqui nessa ideia, para a criança se divertir, tanto é que eu fiz na calçada também, cheguei hoje aqui, estava destruído, acabado, o pessoal, uns vandos que fizeram daqui, um grupo, não sei. Renato, a grande preocupação da população, inclusive não só como você, que a gente acompanha aí, Rolim de Moura, o pessoal costuma enfeitar os jardins e os canteiros dos municípios, e muitas vezes as pessoas vão lá e destroem, já serve como alerta também, né? Exatamente, se todo mundo fazer isso e não passar destruindo as coisas, vai ficar bonito, vai chamar atenção, a criançada mesmo, a criançada se diverte, o carrinho que tinha aqui mesmo, que foi feito aqui de madeira, a criançada toda hora brincando, meu filho mesmo chegou cedo aqui, quando viu, ele chorou, por causa desse carrinho quebrado aqui, ele passa o maior tempo brincando nesse carrinho. É triste quando a gente acompanha uma situação dessa, né Renato? Muito, muito, muito triste. Você falou que já entrou em contato, conseguiu localizar essas pessoas, esse grupo que fez isso e já está acertando tudo? Nós já estamos resolvendo já, na melhor forma possível, sem complicação, igual que eu me ofereço para eles, eu quero resolver na melhor forma possível, eu só quero que reponha o prejuízo que foi feito aqui. Igual está visível aqui, está vendo que nem consertei mais, se tivesse conserto eu me arrumava, a questão é que está precisando de outro aqui agora no local para a criançada brincar. Teve uns dois mesmo que chegou aqui e aí me chamou, tio, eu ia e vai arrumar o tratorzinho que estragaram? Falei, não, vou ver se consegue alguém para fazer um. Agora, como eu conversei com o pessoal que já fizeram isso, o grupo que fez isso, eles falaram que vão pagar para poder colocar outro no local aqui, que eu já fiz o orçamento, foi feito o orçamento, dizer que vão pagar para poder repor outro no local aqui. Como o Renato passou aqui a informação, é muito triste, esse local aqui as crianças costumam brincar, o Renato fez aqui vários brinquedos, tem amarelinha no chão, chegou hoje pela manhã, topou essa situação. Serve de alerta para os pais e também para toda a população rolimorense. Os canteiros de Rolim de Moura, a população tem o costume de enfeitar, não quebre, não estrague, vamos deixar a nossa cidade mais bonita.